Opa, opa, se você gostaria com vocês, estamos tão bem? Novo vídeo e aqui hoje a gente vai estar jogando com deck top global Acabei achando o deck dele bem interessante Então ele está trazendo aqui, na verdade, não só deck top global, mas também o de segundo Que também está em top global Então sem mais enrolar, só vamos ver aqui Bom, entrando aqui no ranking global, como vocês podem ver, o mesmo jogador está em top global duas vezes Que é o CMG, eu nunca tinha visto esse jogador, não sei se ele é novo, mas tudo bem Bom, entrando aqui no top 1, que é o CMG aqui E abaixando, você pode ver o que eu fiz dele E ele está em primeiro do mundo com esse deck bem estranho de cemitério com árvore de gelo e lápis e rei esqueleto E rei esqueleto real Aqui é um deck bem estranho, sem falar que ele também está com bárbaros Mas aí até tudo bem, você aqui No segundo também é ele mesmo, só que se você entrar Aqui é praticamente o mesmo deck A única diferença que tem é a Fênix para o Bebê Dragão Mas tirando isso é praticamente o mesmo deck aqui E eu acabei até que achando bem estranho esse deck Então eu resolvi estar testando aqui com um deck para ver se ele é realmente bom mesmo Já que o cara está usando o primeiro e segundo no mundo e também está utilizando ele Então sem mais uma relação, bora logo ver como é que esse deck funciona E bom, o deck que eu vou estar utilizando vai ser o mesmo do deck top 1 global Até porque os dois não vão fazer diferença A única diferença que tem mesmo é entre o Bebê Dragão E entre o Bebê Dragão e a Fênix, eu prefiro a Fênix, então eu vou deixar isso aqui mesmo Sem dizer que esse deck aqui parece ser mais um deck anti-meta Para quem não sabe, o deck que agora está no meta é o deck de Gigante Real Gigante Real acabou dominando tudo com aquela nova habilidade dele Esse deck aqui parece ser mais um deck anti-meta Um deck meio cauter Sem falar que aqui tem uns bárbaros de defesa também Mas a gente pode utilizar para o ataque em diferentes momentos 3.9 de elixir Eu não sei como eu vou jogar muito com esse deck aqui Que para falar a verdade é o deck que me acabou me surpreendendo Mas bom, é isso, vamos tentar aqui, não é? E com isso, bora para a primeira partida e ver o que vai dar Deixamos aqui na nossa primeira partida Do nada, o cara já viu o concurredor É apenas um lapizinho aqui E com isso, um fracão já ativando a torre Excelente, a gente acabou gastando um pouco mais de ele de cima E tudo ganha, a gente fez uma ótima ativação de torre Sem levar nenhum tipo de dano Bom, o dele é Corridor Vou estar utilizando aqui uns bárbaros Que a gente já pode ciclar enquanto também defende Bom, ele tem pirotecnia que vai nos complicar muito Ele dessa vez acabou gastando demais apenas para uns Ótimo, vou colocar aqui A gente vai levar um certo dano, mas tudo bem Se matar esse pirotecnia que eu já fico feliz Acabou não matando Poderia ter nos ajudado muito, prazer na verdade Acho que aqui já deve resolver um veneninho E com isso, outro lapizinho A gente acabou levando muito dono Acho que até mesmo sem pressão Mas eu acho que ainda dá pra virar esse jogo aqui Essa é uma modelinha que foi tão boa assim Ele só quis tirar a minha lapiz de campo Mas não vai mudar tanta coisa assim Opa Quase que não são esses bárbaros Excelente, bárbaros aqui Ele deve ir com pirotecnia Então a gente só dá um furacão É como eu imaginei Então eu acho que não vai adiantar muita coisa Se ele não usar mais nada ele vai levar muito dano É, a gente vai conseguir dar muito dano dele agora Por causa dessa fura E aqui a gente acabou até passando um dano Super excelente Dessa vez eu vou começar com o combo um pouco mais recuado Acho que aqui já tá bom Ele deve vir com o corredor Quis gastar uma bola de fogo Melhor pra gente A gente utiliza isso aqui Ele deve vir com o ganho Então a gente utiliza um veneno Excelente veneno A gente vai matar tudo E aí eu consigo tirar um certo dano na torre mesmo Que teria sido pouco Pira técnica evoluída A gente coloca isso aqui Excelente A gente dá apenas um furacão A gente vai dar um elo de um veneno aqui Eu achava que nem precisava aqui Do outro lado eu não preciso me preocupar tanto A gente só espera mais um pouco Vou utilizar um baguinho de gelo Excelente Ele deu coisa aqui Então a gente coloca isso aqui Vou dar aqui e dar aquele veneno Dá um furacão aqui A gente já levou praticamente A gente conseguiu levar de um modo um pouco difícil Mas acabou dando certo Bom, a gente acabou levando um pouco mais difícil Mas aquele ali acabou dando certo E pra dizer a verdade Eu acho que por isso que é complicado tanto Eu acho que foi até por mim mesmo Eu acho que no começo a gente Eu acabei levando muito dano sem precisão algum Quis defender com muito elixir também Isso acabou dificultando um pouco Mas com isso a gente acabou virando Como eu falei que a gente ia conseguir virar Até que de maneira um pouco mais fácil E que a gente tinha bastante resposta pra ele E aquele veneno na gangue dele foi excelente Tirando muito dano Sem falar dos outros danos em excesso que a gente tirou Essa partidinha foi um pouco Não tão difícil Mas também não tão fácil assim E a gente acabou ganhando Isso que importa Vamos para a nossa segunda Eu acho que aqui eu vou começar com o Mago de Glow O Falcon ou o Recuado aqui Só pra ver o que ele vai estar utilizando mesmo E bom Já apareceu o Gigante Real Bom Não é nenhuma novidade né Já que o Gigante Real está no meta Vamos ver quanto o Gigante Real Vamos ver o quanto esse deck consegue Calterar o Gigante Real Vou estar utilizando o veneno nessa Piroteca Se a gente não tirar ela de Copa Agora ela vai dar muito trabalho pra gente Excelente Vamos ver o que ele vai estar utilizando Quis utilizar o Mago Então acho que uma Fênix deve ser uma boa Bom Acho que vou estar utilizando o poder da E o Coisa vai ajudar muito Tirar muito dano Excelente E a gente praticamente já levou essa Torre Já levamos a Torre aqui Excelente Excelente jogada Ops Eu acho que a gente ainda consegue levar Salvar ainda o Ovo da Fênix Ótimo A gente ainda conseguiu salvar o Ovo da Fênix Eu vou misturar bastante dano na Torre do Rei Opa Opa Excelente dano na Torre do Rei Isso aqui eu não posso negar Maguinho aqui na boa O Gigante Real aqui Então a gente coloca Então a gente colocou Coisa aqui Utilizei só mais por utilizar mesmo O Furacão aqui Puxando tudo Excelente A ativação de Torre do Rei A gente vai nos ajudar muito A Minipeca não vai bater A gente levou muito dano Só que com isso a gente atirou muito dano dele Muito dano dele mesmo Então acho que a gente ainda consegue fazer Ainda alguma coisa Acho que eu vou levar logo Para as Três Coruas Não sei se a gente consegue Vou esperar aqui mais um pouco O Veneninho aqui deve ser uma boa Excelente Então acho que eu estou utilizando O Maguinho aqui Ótimo Só a gente coloca mais um Bicho daqui Se o Coisa morrer Vai ficar excelente Para a gente Ótimo Acabou morrendo A gente dá um Furacão Eu acho que a gente ainda consegue levar Apenas um Coisa que deve ser um excelente Para nós Maguinho de Gelo Com isso a gente utiliza aqui Não sei se a gente vai conseguir salvar Acabou não conseguindo Mas tudo bem Então acho que eu estou utilizando apenas Uma Fênix E com isso eu já vou estar forçando A gente pode levar muito dano agora Mas tudo bem Ótimo A gente coloca isso aqui Eu levei mais dano do que esperado Um Furacão aqui Já para acabar com Coisa dele Maguinho de Gelo Bem aqui Junto com a Lápis Vou estar colocando os Coisa aqui Para a gente eliminar rapidamente Um Veneninho aqui Excelente Veneno A gente utiliza um Rei Esqueleto Apenas um Furacão Ótimo A gente ainda conseguiu utilizar o poder Eu acho que com isso Já vai umas 3 Coroas Mesmo se não der agora A gente cicla mais um Veneno Então acho que vai ficar tudo bem Excelente O Veneno consegue tirar Eu acho que consegue tirar o suficiente Caso eu não dê Mas a gente cicla mais outro Então fica tudo bem E a gente acabou conseguindo Levar 3 Coroas Bem fácil mesmo Nossa oponente acabou ficando meio desesperado No final e acabou jogando tudo Eu gastei a lista demais Por isso a gente acabou levando muito dano Eu quis só defender com a Fênix Eu literalmente quis defender com a Fênix O Gigante Real Mago Elétrico e a Minipek No final a gente acabou levando muito dano Mas não foi coisa que levasse As 3 Coroas E já que não deu A gente levou a dele Com isso foi excelente pra gente E até que calteirou bastante Eu não posso mentir Mas também o cara tava jogando Gigante Real Com um Minipek Um Minipek Mago Elétrico E sem falar da princesa Que na minha opinião Não tem nada a ver Com isso tudo bem Então vamos para a nossa terceira partida Bom gente Estamos aqui na nossa terceira partida Vamos começar com Um Rei Esqueleto E vamos ver o que ele vai estar utilizando Já que nosso daqui Nossa atuação começou bem ruim Eu acho que até mesmo Uma lápis Já que deve estar aí Eu vou utilizar o poder do Rei Esqueleto Ótimo Talvez uma Fênix aqui Ele veio com um Torre Infernal Bom Por enquanto Não vou estar utilizando nada Vou estar utilizando Os Bárbaros Um pouco mais recuado aqui Acho que deve ser uma boa Fazer um Veneno Pegar um Veneno Junto com esse Mago Elétrico dele Ele também Utilizou Veneno Eu acho que Seria até uma boa Atacar agora Já que o Veneno Pode nos atrapalhar muito Ele acabou De gastar O Infernal também A gente colocou Coisa aqui Excelente Ele gastou mais E colocou um Cemitério Agora sim A gente gastou o poder dele Nossa Ele acabou defendendo Muito bem Vou estar colocando Um Mago de Gelubim aqui Defendendo os dois lados Vamos ter que levar Dando os dois lados aqui Mas não vai seguir Grande coisa Para levar a Torre Grande problema Que ele tem Veneno Esse Veneno Vai nos complicar Muito contra o Cemitério Nosso Eu acho que Vou estar colocando Uma coisa aqui Os Bárbaros E com isso A Fênix Esse Veneno Acabou sendo bem ruim Que aqui os Bárbaros Vão sair totalmente De vida cheia A Torre Infernal Vai ser inútil Um Turquinho até que foi bom Só que a gente vai Literalmente levar Essa Torre dele A gente vai conseguir Levar a Torre dele Só com a Fênix E se a Fênix não levar O Veneno leva A Fênix acabou levando Isso foi excelente O Gigante Hell aqui Era até de esperar Um Veneno aqui Então a gente Utiliza apenas um Coisa aqui Vou colocar uns Bárbaros aqui Já para a gente Não levar tanto dano assim Mesmo que os Bárbaros morram Não vai fazer Grande diferença A gente vai levar Até que um certo dano Na Torre aqui Mas tudo bem Um Veneno aqui Já para matar logo Esse Coisa dele Ele deve vir com Outro Gigante Real Eu já vou preparar O Mago de Gelo É Isso já era meio alvo A gente colocou O negócio aqui E a gente já venceu Literalmente Apenas um Furacãozinho Aqui Para não pegar dano Na Torre E bom Vencemos aqui Nossa última partida Aqui De outro Gigante Real Até que bem fácil Também Bom Acabamos vencendo Outro Gigante Real Até que bem fácil Lá Mas Eu acho que foi culpa Mais mal O oponente Que ela acabou errando Muito E com isso A gente aproveitou Disso Ele não poderia Nem dar Toa Infernal E o Veneno dele Foi horrível Com isso Os Bárbaros e Elite Involuídos Acabaram pegando Muito valor E bem É como eu disse A cada 10 partidas Nós estamos pegando 7 Ou até 9 Gigantes Reais Esse Gigante Com essa nova habilidade Dele Que está sendo Muito apelão Todas as pessoas Estão utilizando Então Acho que Aquilo ali Foi mais Para ser um Anti-Meta Aquele lá Com Lápide Com Mago de Gelo Aquele lá Esse daqui Top 1 Parece ser Mais um Anti-Meta De Gigante Real Se eu não estou Enganado Mas bom É isso daí Eu não sei Se aquilo Foi um Anti-Meta Ou se ele está Jogando Porque o deck Para ele Deve ser bom Eu joguei Com o deck Confesso Que ele não é Não é tão bom Mas não é tão ruim Mas quando se trata De Gigante Real Ela acaba sendo Ele se destaca Mais no deck Então acho que Gigante Real É mais para Esse deck mesmo A gente conseguir defender Mas bom É isso Se tiver gostado Deixar aí nos comentários E bom Estou vazando